Atenção pessoal do canal, nós estamos aqui ao vivo, nesse momento o Fofão dançando para as crianças Novidades aí no nosso canal, pessoal Daqui um dia, muitos vídeos desse bloco de carnaval aqui, do transito BH Fofão, Fofona, Ficaplão, Charlie, Chapoli É muita novidade aí, pessoal, vamos acompanhar Fofão dançando, exclusividade aqui no canal Escritor José Maria Cardoso, vamos acompanhar E aí pessoal do canal, nós estamos aqui hoje em Belo Horizonte Gravando pra vocês com exclusividade Fofão dançando aí com a criança aí vestida de Batman É só aqui no canal que vocês encontram isso aí, exclusividade Fofão dançando, 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 exclusividade